É, e veja só, foi registrado na Polícia Civil aqui de Araraquara um roubo à residência ocorrido no Jardim Aclimação. Segundo informações, um jovem de 18 anos estava na cozinha da sua residência quando foi surpreendido por um bandido armado. Esse bandido perguntou se havia alguém mais dentro da residência e ele disse que sim, sua mãe de 53 anos e seu irmão de 27. Todos foram rendidos e trancados dentro do banheiro da casa. O bandido fugiu em seguida levando R$ 300, três celulares, um Playstation 4 e um notebook. A polícia militar foi acionada, fez buscas em toda a região, mas o bandido não foi localizado. O crime aconteceu no sábado, mas como foi registrado por resolução, só foi levado ao conhecimento da Polícia Civil nesta segunda-feira. É isto aí, né? Quer dizer, eu não sei por que o pessoal registrou o boletim de ocorrência. Aconteceu no sábado e foi registrado só ontem, né? Interessante, mas enfim, é uma situação talvez até assustada, a família traumatizada. Agora já foi mesmo, né? Então já avisei a polícia, então achou que... Pode ser por conta da resolução, viu, Madalena? Porque crimes de roubo dessa forma, quando não se localiza o criminoso, eles são feitos por resolução, ou seja, o boletim da Polícia Militar é elaborado, aí depois ele vai para o batalhão, é processado, e depois de um, dois dias é que vai para a Polícia Civil para ser registrado. Para ser investigado, né? Exatamente. Então isso aí. E aí E aí E aí E aí